Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo vivo aí? Muito difícil começar a palestra depois do amor e muito bom conteúdo. Vou falar para vocês o que rola entre um pitch de uma startup. Quem é empreendedor? Tem nenhum empreendedor? Meia dúzia. Investidor anjo. Tem algum investidor anjo? Ninguém. Ótimo, tem eu. Meu nome é Fábio Pova, eu sou goianiense. Nasci aqui em Goiânia, embora não mora aqui desde 94. Fui 94 fazer engenharia de computação no Unicamp. E lá eu fundei a Móveli. Quem é que já ouviu falar na Móveli? Quem é que ouviu falar no iFood? Legal. O iFood é um dos produtos da Móveli. A gente recebeu várias rodadas de investimento de alguns investidores bastante grandes e conhecidos. E eu fui fazer por dois anos, 2010, 2012, um MBA na Universidade da Califórnia, em Berkeley, lá no Vale do Silício, onde nasceram as maiores empresas de tecnologia que todos conhecemos, né? Google, Apple, Dropbox, Facebook e várias outras. E aí voltei, em 2015, para tocar de inteligência estratégica do Grupo Promont. E aí foi quando a Móveli recebeu a quinta rodada de investimentos de um investidor brasileiro chamado Jorge Paulo Leman, que é um dos brasileiros mais ricos do mundo. E eu tive a oportunidade de fazer a venda da minha participação. E aí virei investidor anjo. Quem aí sabe que é investidor anjo? Os que não sabem vão sair sabendo. Ok? A vez do anjo é o cara que tem grana, como a Amuri. A Amuri tem muito mais grana que eu. Então, se vocês tiverem que pedir grana para alguém, peçam para ele. E ele aposta em startups de alto potencial. Muito do que o Amuri falou aqui é super interessante. Eu não vou chover no molhado. Eu vou mostrar um exemplo concreto de uma startup que fez tudo o que o Amuri falou e captou comigo um milhão de reais. Então, a gente planejou a palestra para ele falar o beabá teórico e eu falar o prático. Beleza? Muitos empreendedores veem o investidor anjo como assim. Sabe o anjo? Sabe o anjo Gabriel? Gabriel de branco, imaculado. Se você sair, ele te pega de você bater o joelho no chão. Certo? E te dá dinheiro. Certo? Parece um pai trocínio. Outros empreendedores verem o investidor anjo assim. É o anjo negro da morte. Vai tomar a minha empresa de mim. Certo? Eu prefiro me ver assim. Como o investidor empreendedor que fui que arregaça as mangas e trabalha lado a lado com os empreendedores nas questões estratégicas. Ok? Por isso que eu chamei de smart money. O termo smart money do mundo do empreendedorismo é que ele coloca capital, mas também coloca conhecimento, conexões, credibilidade, rede de co-investidores para apoiar e abrir portas que muitas vezes o dinheiro não compra. Além de investidor anjo, eu fui convidado para ser professor de empreendedorismo na Unicamp. Lá a gente tem uma disciplina de empreendedorismo e Lean Startup para engenharia de computação. E esse conteúdo da Unicamp vai estar sendo levado também online. A gente está conversando, inclusive, com a UFG, mas pode não ficar restrito apenas a pessoas na universidade. Incluir também quaisquer empreendedores que tenham interesse em começar a sua jornada de empreendedorismo através da metodologia Lean Startup. Beleza? Então, esse é o Fábio Pova. Esse é o curso da Unicamp que eu falei para vocês. Aquele é o link do curso. Se vocês tiverem interesse, poderão entrar, conhecer. E a gente vai levar esse curso para outras paradas. Mas a minha principal atuação é ser investidor anjo à frente de Smart Money Ventures. Esse é o nome da empresa. Eu e meu sócio, César Bertini, a gente investe em São Paulo, Rio, Santo Catarino e Paraná. Em breve, numa startup goianiense próxima de vocês. Vamos ver se a gente está olhando alguns views interessantes. Investimos na área de finanças, tecnologia, turismo e plataforma de software como serviço. A gente lidera a rodada. Isso significa que quando a gente olha o empreendedor, durante todo esse período que a Muri falou, a gente garante o cheque. Normalmente, o nosso cheque é de 1 a 3 milhões de reais para startups que já têm ideia, produto, clientes e estão crescendo. Se você não tem isso, você não está no jogo. Hoje em dia, é muito fácil você, empreendedor, fazer um produto. Gastar 100 reais e colocar no Facebook. Achar um co-founder técnico. Então, esse beabá é obrigação do empreendedor. Anjo não existe para ficar pegando na mãozinha de empreendedor. Beleza? A Muri já falou isso bem. A gente garante a rodada inteira. Um milhão. Aí você vai fazer outra coisa, não vai ficar tomando cafezinho com o investidor anjo. Você vai fazer a sua empresa crescer. A gente espera que as startups que a gente invista tenham um faturamento mínimo de 25 mil reais por mês e estejam crescendo 20%. Aquele diabinho ali é por cento. Certo? O Windows não fala bem com o Mac. Então, o por cento vira um diabo. Beleza? Esse é o estágio que a gente investe. Aqui está algumas das startups que eu já investi. Eu comecei investindo sozinho no portfólio pessoal e a gente começou agora a fazer rodadas lideradas. Algumas muito bem conhecidas como o Gama Academy que é muito conhecido em São Paulo para formatar lentes digitais. E o Hugo, uma plataforma que permite vocês e startups fazerem cobrança utilizando cartão de crédito e boletos. E várias outras. Depois eu vou passar esses slides e vocês vão poder conhecer as startups que a gente investe. A gente já investiu 15 milhões de reais. O fundo é de 15 milhões de reais. 15% dos quais foram investidos. E já tivemos outros 3 milhões e meio co-investidos por co-investidores nossos. Beleza? Muito bem. Vamos falar do papo de hoje. Papo reto. O que rola entre vocês fazerem um pitch e o que vem lá na frente com um milhão de reais acreditado no banco. Beleza? O Amuri já falou que vocês têm antes de começar o pitch. Certo? Seu material, seu produto, posicionamento, teu planejamento, ter atração, ter o momento. Beleza? Não sei se vocês já estão craques. Se não estão, estão vendo isso aqui, não estava na palestra do Amuri. Assistam o vídeo anterior. A minha parte começa depois que você começou o pitch. E esse é o papo reto. Quem já assistiu aí a... Qual é o nome daquele filme? Tem esse cara aqui? É... Aquele filme que o cara dá um tiro e fala... Na... Tropa de Elite. Certo? Já viu Tropa de Elite? O cara dá o papo reto. Esse é um pouco do meu estilo. Não estou aqui para ser muito pedagógico. A ideia é dar real do que rola, mostrando um exemplo concreto. Beleza? Vamos falar de uma startup que captou conosco. Uma startup chamada o Humper. O que o Humper faz é geração de leads qualificados. Como é que um vendedor vende? Ele cria listas, ele prospecta. Ele cria listas. Quem são os caras que eu posso vender? Aí ele vai lá e prospecta. Tenta ligar, mandar e-mail. Quando ele consegue, ele qualifica. Será que esse cara com quem eu falei agora é meu cliente? Será que ele tem poder de compra? Será que ele tem orçamento? Depois disso, eu apresento a minha solução para ele. Será que ele tem esse problema? E aí eu negocio, mando a proposta comercial e fecho. Beleza? Essa é a jornada do vendedor. O problema é que o vendedor gasta muito tempo nessa primeira parte. Falando telefone, dando cabeçada no telefone, mandando e-mail. O vendedor não sabe mandar e-mail. Ok? O que o Humper faz é automatizar essa primeira fase para reduzir ela a apenas 10% do tempo do vendedor. Como é que é feito isso? Você está navegando em uma página web ou no LinkedIn. Você acha uma matéria na imprensa, o CEO é o Anacleto da Advice Ambiental. Eu sou vendedor, estou lendo esse site e falo, olha, talvez esse cara seja meu cliente. Aí eu vou lá e seleciono e clico num plugin do Chrome. Chrome, captura essa informação. Mesma coisa se fosse no LinkedIn. Eu estou no perfil do LinkedIn e vou lá e falo, cara, eu acho que esse cara é meu cliente. O que o Humper faz é captura essas informações, descobre o e-mail desse cara e envia algumas cadências de e-mail. Envia o e-mail falando, oi, Leonardo, a gente tem uma solução para empresas com essa dor. Uma semana depois, fala, Leonardo, você não acredita? Tem um caso de sucesso de outras empresas como você que resolve a sua dor. Então, faz um aquecimento desse lead antes de falar com ele. Beleza? Isso tudo automaticamente. Olha lá, eu cliquei, vai enviar para o Humper, o Humper começa a fazer o envio de prospecção, esse e-mail sai da caixa do vendedor, como se ele estivesse enviando, o que aumenta a chance desse e-mail ser aberto e não parar no spam. E aí, o gerente de vendas vê num dashboard a quantidade de e-mails entregues, abertos, gráficos, gráficos por região, ele tem um controle geral. Então, o que o vendedor agora tem que fazer é ler site e navegar no LinkedIn e clicar num botão. Isso o vendedor é capaz de fazer. Certo? Ele vai no LinkedIn e fala, esse, esse também, esse aqui eu acho que é meu cliente, opa, esse aqui também, olha esse site que legal, é esse. Beleza? Humper faz o resto para ele. Muito bem, esse é o que Humper faz, resolve o problema de gerar leads e aquecer esse leads. Quando o cara recebe o e-mail e fala, eu tenho interesse, Humper detecta e joga no CRM. Joga no Pipe Drive, joga no Salesforce. Então, o que o vendedor faz é clicar em carinhas no LinkedIn ou numa matéria de imprensa e depois vir no CRM e falar, opa, esse cara está interessado, deixa eu ligar para ele. Mas ele já está aquecido. Beleza? O que a gente investidor anjo faz? A gente olha do flow, do flow o termo em inglês que diz, oportunidades boas de investimento. Todo investidor anjo está de olho em boas oportunidades. De onde elas vêm? Tipicamente, elas vêm de CEOs do portfólio, empreendedores em quem eu já investi, experts da indústria, pessoas das áreas de tecnologia, de turismo, de finanças, que conhecem o mercado e falam, Fábio, essa startup aqui está mandando ver, os caras são muito bons. A gente para e olha. Outros anjos, o Amuri me liga e fala, cara, estou vendo essa startup aqui, eles têm me mandado o report, os caras são bons. Eu paro tudo e vou olhar. Depois, eventos nacionais e regionais, como esse. Eu vou descer aqui e eu vou ser rodeado por empreendedor. Espero ser. Se não for, é porque os empreendedores aqui não sabem o que estão fazendo. Beleza? Aceleradoras. Tem muitas aceleradoras que trazem startups e aceleram seus projetos. Por fim, grupos de anjos. Os anjos se reúnem em grupos. Anjos do Brasil, Gávia, Andes, o empreendedor vai lá e faz um pitch para 30, 40 anjos. Essa é tipicamente as fontes onde a gente olha. Tem outros. Tem os caras que me seguem no Instagram, tem os caras que mandam LinkedIn e-mail, outros caras que mandam code e-mail. Vem empreendedor de todo lado. Mas essa é a fonte típica que a gente começa a olhar. E depois plataformas de investimento coletivo como Cria, Brota, Exceed e várias outras que vocês já devem conhecer. Muito bem. Vamos ver o exemplo de Humper, então. Esse é o e-mail de Humper. Eu falei que era papo reto, certo? Então eu vou revelar e-mails. Então está lá, tudo bem. Esse é o Ricardo, o CEO de Humper, falando, tudo bem, Andres? Andres é um investidor anjo, amigo nosso, co-investidor nosso. Conheci você ontem no evento da Gama. Parabéns pelo seu envolvimento. Acredito demais. Comentei contigo que tem o receio. O cara tem medo do investidor anjo de matar ele. É um assunto um pouco turvo, ou seja, ele não vem em eventos como esse. Conheço o case, outros nem tanto, não dá para generalizar. O ticket que a Gama é o que levantou que a gente está mirando. Mas, portanto, creio que temos conhecido o momento certo. Qual o próximo passo para eu te apresentar o negócio? Essa é uma dança do acasalamento de empreendedor com investidor. Então, é o empreendedor, o CEO, mandando um e-mail, arrematando o conhecimento, um papo que ele teve com esse investidor anjo, o Andrés, num evento. Coisas interessantes. Um, o cara tem disciplina. Tem um monte de gente que eu encontro no evento, o cara fala que legal, Fábio adora. Depois, ele não manda um e-mail. Ele é um distribuidor de cartão em eventos. Ele não é empreendedor. Outra, ele conhece Gama. Gama é uma empresa do meu portfólio. Então, é um empreendedor que é amigo do outro empreendedor que eu já investi, portanto, eu posso pegar referências. Beleza? Dois pontos interessantes. Dois data points que eu consegui colher sem precisar falar com o cara. Muito bem. O que o Andrés fez? Respondeu o e-mail apresentando eu e o empreendedor. Então, Ricardo, quem é empreendedor? O Andrés falando. Eu estou apresentando para você o Ricardo, o Fábio. Isso no e-mail. Empreendedor conheci na Gama, ele criou a Humper, faz automação de vendas, a Gama usa eles. O Fábio é um anjo, um dos melhores do Brasil, e ele puxando o saco. Foi fez a rodada em Gama. O Ricardo comentou que está procurando, estou colocando em contato, o Fábio estudará a empresa e fará teste de tração. Então, é o co-investidor nosso, um anjo amigo meu, falando, Fábio, tem o Ricardo. Beleza? O que a gente faz normalmente quando eu recebo um e-mail desse? Eu vou ver se ele veio de uma mentoria que eu estava dando. Normalmente, eu faço mentoria com alguns empreendedores, vou deixar o link para vocês. vejo o QI, quem indica. Vejo também se tem um fit com a minha tese. A minha tese é finanças, educação e SAS. Se o cara faz agro, não tem nada contra agro, mas o mais que eu sei de agro é a fazenda do meu pai que eu ia lá na agro. Entendeu? Sei bosta nenhuma de agro ou de hardware. Então, eu não invisto, não é porque é ruim, é porque eu não conheço. A gente só investe naquilo que conhece. Qual que é o status da captação? Está aberto? Então, quando a gente fala, ah, Fábio, eu queria falar com você, pegar na sua mão. Nada contra pegar na mão. Mas eu quero mesmo é investir em empreendedor. Então, se ele está pensando em captar e não sabe o que não sabe, não serve para mim, porque o tempo é muito curto. Beleza? O que faz o anjo quando recebe um e-mail desse? Vocês viram? O Ricardo mandou, o Ricardo, o CEO, o founder, mandou para o Andrés, o Andrés me apresentou. Eu sou o Fábio, estou olhando o e-mail. O que vocês acham que eu faço? Um de cada vez, senão vai virar bagunça. Faço nada, bosta nenhuma. Por quê? Sabe o que aconteceu aqui? Vamos falar do vôlei. O Andrés deu uma levantadinha de bola na ponta. O que você espera quando o cara levanta a bola na ponta? O empreendedor chega rasgando. Certo? Esse é o trabalho do empreendedor. Um anjo falou para ele, tem outro anjo aqui, ele tem uma grana. Vocês acham que eu vou falar, vem cá para a gente tomar um café? Certo? O máximo que eu faço é ligar o cronoma, ver quanto tempo esse cara vai demorar para cortar essa bola. Foi levantada na ponta com açúcar e mel. Vamos ver se ele está preocupado mesmo em captar ou ele está lá, sei lá, no Instagram. Certo? Então, uma das coisas que a gente faz muito ativamente é nada. É ficar olhando para esperar ver se o empreendedor tem iniciativa. Certo? Isso aqui é como aquela amiga que te apresenta, vou te apresentar a minha amiga. A amiga fica olhando para o cara e fala, e aí? Vai ficar esperando eu te chamar para sair? O trabalho do empreendedor é ir lá e falar, vamos jantar? Certo? Ou outra proposta, mas jantar normalmente é mais educado. Então, foi o que eu esperei e ele fez. Olá, Andrés, muito obrigado, nos falamos em breve. Fábio, você foi muito bem recomendado, o Junqueira da Gama, esse é o outro CEO, já havia comentado. Vi no LinkedIn que você fica em Campinas, não seria um problema eu ir até aí pessoalmente. Você tem disponibilidade para tomarmos café? Viu a cortada? Isso aqui é uma cortada, se fosse uma bola no vôlei era uma porrada na ponta da bola. Certo? É o cara vai para cima do investidor anjo. Deixa eu te apresentar, o único erro dele, qual foi? O café. Empreendedores são obcecados por café. Se investidores anjo forem tomar café com todos os empreendedores, eles teriam overdose de cafeína. Todo mundo fede para tomar café. Certo? Sabe por quê? O cara quer conversar um pouco, ele quer trocar umas ideias. Sabe o que ele quer? Na verdade, isso aqui. Ele quer FaceTime. Sabe FaceTime da Apple? Ele quer pegar na mão. Ele quer achar que, sei lá, o tom de voz dele vai me ganhar. Certo? O brilho nos olhos. E não vai. Porque ele não está preparado. Não precisa tomar café, precisa ter material, precisa ter produto, precisa ter receita, precisa ter cliente, precisa ter relatório. Lembra tudo que o Amuri falou? Ele pede o café. Certo? Acho que ele espera que vai fazer ralar uma coisa assim. Certo? Um anjo do lado, ele na frente, FaceTime, vai sair com um cheque de um milhão. Dica, não vai. Não é assim que funciona. Não é assim que você, num relacionamento de longo prazo, não é assim que você conquista. Não pede de tomar café, você acha que vai levar ela para o altar, para não dizer para outro lugar. No mesmo dia, não vai. É melhor você aquecer, é melhor você mostrar, namorar, noivar, conhece a mãe dela. Você vai casar sem conhecer a mãe da moça, não vai. Certo? E aí, convida para tomar um café, subir no altar. Beleza? Em geral, foi o que eu falei. Ricardo, obrigado. No nosso modelo de trabalho, objetivando minimizar ao máximo o desperdício de tempo, que é o maior ativo do empreendedor, trabalhamos com a análise preliminar dos materiais. Então, negão, não vai rolar café, nem call, nem jantar, nem porra nenhuma. Me manda o pit deck, me manda a planilha com os dados antigos e futuros, as informações sobre rodadas anteriores que você levantou, quanto você investiu, com quem, me dá um cupom para eu usar a porra do produto. Isso aqui, não devia ter pedido, ele devia ter mandado. Se ele está em captação, falando com o anjo, não pede o café, entra com os dois pés no peito do anjo. Anjos não morrem. Entendeu? Então, entra com os dados, efetizo, material pronto, planilha. Certo? Você vai tomar o café para aí sim discutir uma análise, já foi feita. Beleza? É assim que se faz. Em geral, ninguém faz isso. Não está de matar o cara, porque ele fica pedindo o cafezinho. Aí, toma um truco dizendo, café não rola, em respeito ao seu tempo. Esse é um jeito bonito de dizer, energúmeno, ninguém vai gastar tempo com você, manda o material logo de uma vez. Mas a gente não pode ser agressivo, a gente pode ser aqui. Mas no e-mail a gente tem que ser educado. A gente fala, em respeito ao seu tempo, é um jeito educado de dizer, você é uma besta quadrada, ninguém vai tomar café sem conhecer o seu material. Beleza? Em seguida, a gente vai se engajar. Por engajamento, significa que eu vou olhar o base. Quando ele mandar aquele material, eu vou olhar e falar, ele tem um domínio web? Tem cara que fala, eu tenho o meu site, é www.wix.com barra alguma coisa. Ou é 172.135.95.6 barra meu site. Vergonha. Se você não tem um domínio www.minhaempresa.com.br, você não está no mundo digital. Certo? Isso custa nada. Um domínio custa 35 reais por ano. Se você não gastou 35 reais num ano para registrar um domínio, você não sabe que você é um empreendedor digital. Você não tem site logo? Site 99designs custa 99 reais um logo. Pede para o seu sobrinho que ele faz um logo. Certo? MVP. MVP é Minimo Viable Product. Tem no ar. Está um sign up. Eu me cadastro. Uso o produto. Ah, Fabio, eu não tenho MVP. Está passando vergonha. Todo empreendedor deveria ter um produto mínimo viável, básico, minimamente funcional. Presença online. O cara não tem um site. Você vai no Facebook, ele não existe. No LinkedIn também não. No Instagram, muito menos. no Google. Vou lá no Google e pergunto para o Google. O Google não sabe que ele existe. Dica, se o Google não sabe que você não existe, você não existe. Talvez você existe só para o seu pai, para a sua mãe. Para o resto do planeta, você não existe e o Google não te conhece. Beleza? E LinkedIn. O LinkedIn é a grande rede corporativa hoje. Se você não está no LinkedIn com o seu perfil, você não existe. Todo mundo vai te procurar lá. Beleza? Vou lá no LinkedIn para ver o quê? Para ver onde ele se formou, para ver quem eu conheço que conhece ele, para convidá-lo no LinkedIn e ver se ele me aceita, para pegar o e-mail dele, certo? Para ver se ele posta artigos no LinkedIn, se ele é um formador de opinião e assim por diante. Então, isso aqui é cinco minutos e a gente dá essa olhada. Em seguida, eu vou olhar o deck. O deck é o slide. Detalhe, o cara às vezes conta a história no e-mail. E-mail não foi feito para contar a história. E-mail com mais de três parágrafos não são lidos. Tem uma coisa que foi inventada chamada deck. Chamada PowerPoint. O Bill Gates inventou só para isso. Chama PowerPoint. Você precisa contar a sua história da sua startup em um PowerPoint. O que tem que ter nesse PowerPoint? Primeiro, a dor no cliente. Abre o PowerPoint e fala, tem alguém que tem essa dor. Se alguém não tem uma dor pela qual paga por ela, não interessa o seu site, o seu app, o seu app, não interessa porra nenhuma. Certo? A oportunidade está em alguém que tem uma dor. Em seguida, a solução para essa dor. Você tem uma solução, um app, um website, uma plataforma, um sinal de fumaça. O mercado é grande. Você começa pequeno, mas você vai virar um tubarão nesse mercado, uma baleia. Você tem competidores. Quem não tem competidores significa que esse mercado é uma bosta. Ninguém quis entrar. Ou quem que já estava lá já morreu. Certo? Então, você está num oceano vermelho. Tração. Estou crescendo. Eu tenho um momentum. Minha receita está crescendo. O número de clientes baixando, usando o meu app está crescendo. Isso é importante. Diz que você tem velocidade, potencial. A minha tecnologia é essa. Interessante saber. Principalmente para saber se isso é escalável. Se a sua tecnologia for fazer pão entregar na esquina, o mercado é pequeno. O mercado talvez seja, sei lá, o bairro, a cidade, mas não é o mundo. Entendeu? A tecnologia tem que ser o diferencial que permita você crescer em escala. Beleza? Estratégia. Qual que é a minha estratégia para ganhar o mercado desses pangaré do meu competidor e ser lucrativo? Quem é o time? Quem são as pessoas que fazem isso acontecer? Qual que é o modelo de negócio? Como é que eu crio e capturo valor? Certo? Inclusive, monetização. Qual que é o tamanho da rodada? Beleza? Esses são os pontos do deck. Cagadas que os empreendedores cometem. Ele abre o slide dizendo, Oi, eu sou fulano. Cara, o seu cliente está se lixando para quem você é. Você é cliente do Uber. Você abre o Uber e o cara fala, Oi, eu sou o CEO do Uber. Não. Então, o primeiro slide é, alguém tem uma dor. Outra coisa que o cara coloca, que é muito comum, não ter competidores, mercado muito pequeno, não ter modelo de negócio. No final, ele não coloca a rodada. Ele conta uma história, no final, que ele fala, estou captando dinheiro, tanto, para gastar com isso. No final, sabe o que é? Ele tem um nome, e-mail e telefone. Uma espécie de for your information. Cara, rodeou, 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 rodeou a menina, pede ela em casamento. Entendeu? Rodeou, rodeou, rodeou e fala, meu telefone é tal, ela não vai te ligar. Seja proativo, dizendo, eu estou captando tanto nessas condições. Beleza? Além, outro erro comum, no deck, ele coloca gráficos e tabelas. Acho que o Bill Gates, se vira lá, não está no túmulo ainda, porque ele está vivo, mas o PowerPoint não foi feito para gráficos e tabelas. O Bill Gates inventou uma outra coisa, chamada Excel. Então, não põe gráfico e tabela em PowerPoint, PDF. Isso é coisa de empreendedor júnior, preguiçoso. Certo? Você acha que eu vou redigitar todos os números ali para traçar um gráfico? Fodendo. Então, o trabalho do empreendedor é, põe o PowerPoint, que é imagem, o que é bullet, o Excel manda a parte. O que é que tem que ter no Excel? Histórico. Número de clientes, faturamento histórico. E futuro. Custo pessoal, infraestrutura, marketing, e aí você projeta receita e fluxo de caixa. A gente tem uma aula só sobre isso no curso online. Não vou me meter, mas isso aqui é beabá. Erro comum. O cara fala, sabe a coluna A do Excel? É hoje. Ele não mostra ontem. Ele não mostra quanto ele faturou mês passado. Hoje é setembro. Ele não mostra quanto ele faturou em agosto. Sabe por que não? Sabe por que não teve receita nenhuma? Sabe por que ele tem vergonha dos números dele de agosto, de julho e julho? Sabe por que ele não quer mostrar? Não interessa qual que é. Quando ele não mostra, é ruim. Ele já manda uma sinalização ruim. Outra coisa. Como é que ele cresce a receita? Ah, é 5% ao mês, estica para a direita no Excel. Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa. Não é assim. Você não chega primeiro de setembro e fala, deixa eu ver quanto é que foi a receita em agosto, esse mês vai ser mais 5%. Não. Não é assim que você vende. Não é assim que ninguém vende. Você vende cliente a cliente, pedido a pedido, produto a produto. O cara cai na sua página, uns caras vão embora, outros deixam o e-mail, outros baixam o produto, outros ativam, outros compram. É um funil de conversão. É assim que você projeta isso crescendo para a direita. E não 5% estica para a direita. 5%, 10% estica para a direita, coisa de empreendedor júnior, amador, não sabe modelar em Excel. O Excel é um reflexo das suas operações. Iniciativas de marketing, canais de tração, funil de venda, que vai gerar resultado lá na ponta do funil de venda. Empreendedor que não sabe fazer modelagem financeira em Excel, de experimentos de tração de marketing, não deveria poder usar o nome empreendedor. Beleza? Tem uma aula só sobre isso no curso online lá de Lean Startup, vocês vão poder ver gratuitamente. Humper mandou isso aí para mim, olha lá. Nós estávamos falando lá em janeiro. Aliás, estávamos falando em março. Março de 2017. Eles tinham 14 clientes. Esses clientes pagavam mais ou menos 600 reais. Então, ele tinha a bagatela de 840 reais de receita. Se ele contratasse um estagiário, ele não dava a conta de pagar o salário do estagiário. Certo? E falando com o investidor anjo. Eu adoro receber isso aqui, que eu olho e falo... Ah, ele não paga nem o estagiário. Mas, a projeção... É bom ver o gráfico? Todos os gráficos são assim, Sabe o que chama? Rock stick. Taco de hockey. Pau! E ele queria captar em junho. O que a gente faz é, sem chance de eu dar dinheiro agora, negão? Você faturou 800 reais. Vou te dar um milhão, nem fodendo. Mas eu vou olhar. Então, me mantém informado. Eu quero ver se esse gráfico é uma esticada para a direita ou se ele é realidade. Essa foi a realidade. Nós estávamos falando lá em março. Ele faturava, na verdade, 3 mil reais. Foi o que ele faturou de real. Olha o que aconteceu. Esse gráfico em cinza era o que ele tinha projetado. Ele estava em março, mostrou o gráfico em cinza. Aí, em abril, ele cresceu para 6. 10, ele bateu a meta. Junho, ele bateu 15 e previa 13. Julho, 23, 21. Agosto, ele fez 35 no lugar de 30. Nosso mínimo é 25. Quando foi de julho e agosto, eu parei para ligar para ele. Ele não pediu para tomar café. Eu saí correndo para São Paulo, lá na Vila Mariana, falando, cara, o que você está fazendo? Você está vendendo cocaína? Porque, cara, está crescendo para caralho. Você está batendo as suas metas. Eu já não achava que as suas metas eram reais. Você está subindo além da meta, que já era esticada. Entendeu? É o anjo correndo atrás do empreendedor, porque ele está mostrando reportes mensais e entregando resultados. Notaram a diferença? A gente fechou a rodada em outubro. Ele faturou 61 mil reais, estava previsto 52 mil reais. Isso é atração. Isso, nenhum anjo resiste. Nenhum. Isso aqui é nitroglicerina para anjo. Isso aqui é cocaína de anjo. O cara olha a atração e fala, porra, se eu não investir, algum cara vai investir. Eu vou perder essa startup. Os caras estão mandando bem. Note, não cresceram, cresceram com investimento orgânico. Zero de anjo. Isso aqui, sabe o melhor capital que eles tiveram? Sabe qual? Dos clientes. receita de cliente. Beleza? Muito bem. Levantar capital, pessoal, é difícil. Se o cara for fazer levantar capital, é trabalho de sol a sol, sozinho. O negócio é novo, está no começo, o modelo de negócio está sendo validado, muitas vezes não tem grande história de receitas, o tempo do empreendedor é valioso. Tem só mais o resto de tudo para fazer. Você tem três malucos, o seu tempo, três sócios, e o resto para fazer. Cliente, competidor, governo, família, sono, tudo. Além disso, você tem que captar um investidor anjo. Foda. Captação, soft sale. Não é negócio que você para, vai lá, dá uma machadada e volta. Não é pegar minhoca. Certo? Você tem que olhar, apresentar, conhecer, aquecer, investir, manter o report. Seis meses depois, você está captando. É um trabalho em tempo integral. Foda. Por isso, na minha opinião, o desafio do investidor, do empreendedor, é converter um único investidor, o líder. A captação é o ponto mais escrito da liderança. A liderança ajuda em várias coisas. Por exemplo, empresta a credibilidade. Você fala comigo, eu olho, analisando e falo, vou investir um milhão. Acabou. Você vai continuar fazendo startup, produto, serviço, cliente. Acabou. Certo? O trabalho de capital passa a ser meu. Eu faço o cheque inteiro e eu trago outros co-investidores. Tem alguns co-investidores que estão sentados aqui. Certo? Co-investidor conosco. Eu faço o funding. Eu ligo para os co-investidores. Eu apresento eles. Eu mando o e-mail. Olha a diferença. Imagina que eu sou empreendedor. A Cris está aqui. Eu viro para você e falo, Cris, a gente está falando aqui uns quatro meses, tomando café. Dá o desce. Você vai investir ou vai ficar me enrolando? Sabe o que ela vai falar para o empreendedor? Um palavrão. Não vou falar aqui. O que você pensa que você é? Vai dando fecha em mim assim. Ei, ô. Se toca. Certo? Porque parece agressivo. Parece arrogante. Se eu sou o anjo, eu vou falar a mesma coisa e ela não vai ter essa percepção. Eu vou falar, Cris, eu estou olhando aquela startup ali. Já investi um milhão. Está aqui a tag. A gente vai fechar a rodada. Eu queria que você fosse nas co-investidores, já te apresentei. Você está olhando para o quarto mesmo. Dá o desce. Você vai investir ou vai ficar me enrolando? Entendeu? É um investidor falando, eu já investi. Vai rodar a fechada. Bora ou caga ou sai da moita. Porque em Goiás, você pode falar, se vocês entendem. A gente fala em São Paulo, os caras não entendem. Certo? Então, o investidor líder, ele tem a pegada que não soa como agressiva. Ou se soa, foda-se, ele fez o cheque inteiro. Certo? Ele faz a rodada fechar. Porque o trabalho de empreendedor e investidor não é ficar o capitando. Vocês devem ver muito aí notícia de empreendedor. Empreendedorismo é igual um carro de corrida. sabe o que você está correndo? Sabe as 24 horas de Le Mans? De vez em quando você para e abastece o carro, porque acaba a gasolina. E o que você faz depois de abastecer o carro? Volta para a pista para continuar a corrida. A corrida fica mais foda ainda. Empreendedorismo, não. O cara está empreendendo, aí ele para para abastecer, levanta a rodada e fala, captei. Série A. Agora eu sou um unicórnio. Foda-se, unicórnio. Agora a pica é maior ainda. O sarrafo subiu mais ainda. Certo? Então, o empreendedor tem que saber esse jogo. O funding é colocação de gasolina de autoctanagem em um carro de corrida que agora tem que ganhar um foguete. Não é para você falar, ai, captei. Olha como a minha captação é maior do que a sua. Certo? Na liderança, o investidor líder tem um papel especial. Primeiro, ele é curador. Ele seleciona várias oportunidades. Ele é financiador. Ele faz o cheque. O cheque é a diferença entre uma conversa e um comprometimento. Ele é validador. Os co-investidores assumem que ele analisou essa startup. Fez a diligência. Analisou números. Conheceu o time. Foi falar com clientes. Os caras que co-investem comigo assumem, e eu, de fato, faço e mostro o que fiz, a análise dessa oportunidade. Ele é negociador. Ele define os termos. O quanto captar, a que juro, com o que vai ser usado. Ele fecha os termos com o empreendedor. Os outros co-investidores têm só um problema. Está dentro, está fora. Não precisa negociar múltiplos termos com múltiplas pessoas. É igual tocar boiada. Você viu tocar boiada? Abra a boiada, você vai lá, toca o gado aqui, o outro foge para lá. Daqui, depois de dois meses, você tocou boiada e o gado continuou no passo do mesmo lado. Em vez do orange, ele fala, os termos são esses. Você, investidor, co-investidor, está dentro ou está fora? Só me fala se está dentro ou está fora. É mais simples. Dinamiza o processo. Por fim, ele é o Sherpa. Sherpa é aquele cara que sobe com você. Quem aqui já subiu o Everest? Ninguém subiu o Everest. Quem sobe o Everest lá com a máscara de oxigênio, vai lá com a morrendo. O Sherpa é aquele nativo que sobe com você e carrega a sua mala. E aí, se você passar mal, ele desce com a sua mala e você nas costas. Certo? O investidor orange tem um pouco disso. Ele ajuda com tudo que puder montanha acima em questões estratégicas. Ele é mediador. Dá pau para caralho. Startup, eu já vi de tudo. Marido e mulher brigando. Co-founder saindo no tapa. Investidor orange querendo esganar o empreendedor. Eu já fui um dele algumas vezes. Entendeu? O investidor líder é uma espécie de adulto na sala. Ele que põe ordem na zona. Então, ele tem que ter esse distanciamento e o respeito dos co-empreendedores e dos investidores. Ele é líder de torcida. Já viu aquelas líderes de torcida no intervalo de jogo de futebol americano? Sabe? Saia rodada, pom-pom. Imagina eu de saia rodada e pom-pom. É meu trabalho também fazer isso. Porque o empreendedor toma dedada de todo lado de todo mundo. Ele chega em casa, a esposa ou o marido fala, pô, você trabalha 12 horas, né? Ele vai... O governo, pô, o governo ajuda para caralho, certo? Concorrente, concorrente quer meter uma faca no crânio dele e deixar ele morto. Funcionar? Funcionário? Cliente? Tem gente que fala que... Cliente não é Deus. Deus perdoa. Já viu essa frase? Adoro ela. Cliente? Deixa a plataforma cair para você ver o cliente vai fazer com você. Então, de todo lado, é importante o empreendedor, o investidor líder que conhece várias startups, que vê vários números, que acompanha o histórico. Quando ele enxerga a performance, ele para e bate palminha de pompom. Certo? Porque o empreendedor só toma porrada. De vez em quando, ele precisa ganhar parabéns. E, por fim, ele é comunicador. Ele garante que o reporte está fluindo dos empreendedores para os co-investidores. Muito bem. Esse sou eu. No caso de Gama, assinamos o contrato. Está aí o contrato assinado. entre Smart Money, Humper, uma milha garantida. A gente faz uma festa super chique lá em São Paulo. A gente toma cerveja e come pizza. Certo? Porque o dinheiro de investidor não é para tomar whisky ou champanhe. É para... Então, esse aqui é o nosso co-investidor, eu e os dois empreendedores. Beleza? Vamos ao trabalho. Humper tem um Ramp Up Tour, um evento itinerante de um dia onde eles treinam vendas. Esse evento era o melhor canal de vendas. Fazia só em São Paulo e Goiânia porque não tinha dinheiro. A gente investiu, essa é a edição anterior, a gente investiu 15 cidades. Esse é o exemplo do capital do Investor Anjo. Tem um canal identificado, tem bons retornos naquele canal, está gerando, soca a grana e faz mais do mesmo. Ok? Fez em várias cidades, inclusive na capital do Piqui, Goiânia, 5 de julho desse ano. Ano que vem vai ter mais. Beleza? Então, acelera o que já está funcionando. Ele foi fazer o pitch no Meetup, aqui a imagem está ruim, mas é o Founder fazendo o pitch para 30 investidores no nosso encontro de investidores. Eu coloco ele na frente da cara do Gol. Certo? A rodada já está garantida por mim. Então, ele está falando com os co-investidores, os co-investidores sabem que eu já investi um milhão, semana que vem fecha a rodada. Não vai ficar tomando café eternamente. Tem empreendedor que está em modo de captação eterna. O cara não cresce a empresa, ele está só tomando café. O trabalho dele é tomar café com o anjo. O trabalho dele é fazer crescer a empresa, lançar produto, atender seus clientes e não ficar passando a mão na bunda de anjo. Certo? Aqui tem data para começar e terminar. A gente vai buscar com investidores. Então, eu vou falar eu estou investindo, eu vou trazer caras de vendas, esse é o maior especialista em vendas do Brasil. Eu vou falar com um cara de dados, esse é o maior especialista em birô de dados do Brasil. E uma coisa que eu falo é vamos buscar o Steve Jobs. Sabe o Steve Jobs? Quem que é o cara de Steve Jobs desse mercado? Se eu fosse uma aplicação, se eu fosse um app empreendedor e falasse para você eu estou captando, tem um app aqui. O meu investidor é o Steve Jobs. Você quer investir também? O que você falaria? Eu não sei que porra você faz, mas se o Steve Jobs investiu, eu também vou investir. Certo? Você falaria isso. Eu falaria isso. Me dá 100 mil reais, depois você me conta o que você faz. Mas primeiro você põe os meus 100 mil reais, deixa eu investir junto com o Steve Jobs. A gente procura o Steve Jobs de cada mercado, de cada startup. No caso de Hamper, vocês sabem quem é o Steve Jobs do Outbound Marketing? Quem souber, levanta a mão. Tem ninguém de Outbound Marketing aqui. Uma vergonha, deviam conhecer. esse cara aqui. Chama Aaron Ross. Ele é gringo. Escreveu o livro Receita Previsível e Hiper Crescimento. Dois dos melhores livros de vendas de Insight Sales do Brasil. Do mundo, aliás. Ele é americano. O que o investidor anjo faz? Vai lá fazer code LinkedIn no cara. Esse aqui sou eu. Oi, Aaron. Eu li o livro. Mentira, li porra nenhuma do livro. Mas eu sei, eu li o resumo, eu não li o livro. Comecei conversação com o Hamper para uma rodada de anjo. Ele deu um sorrisinho. Está vendo? Já ganhei um sorrisinho. Sorrisinho está garantido. Falta o investimento. Continua eu. Você consideraria olhar os números e se juntar a gente no round? Tê-lo no conselho seria um grande sinal para outros investidores. Podemos mandar o deck e os números para você? Sou eu capitando pelo cara. Por quê? Porque o cara é o Steve Jobs. Se ele entra, o resto dos investidores entra tudo junto porque ele é a referência na área. O Ricardo me falou sobre você. Estou compartilhando o deck. Me diz quando você quer agendar uma ligação. Seria ótimo ter você com a gente mesmo se um cheque pequeno. As reservas para os outros investidores começam só a próxima semana. O que eu falei aqui? Eu estou falando ligue já. Sabe ligue já? Você tem a chance de começar. Os outros entram a semana que vem. Então eu quero você, mas é você rápido. Não vai ficar pensando eternamente. Negociamos com ele. Ele entrou. Falei, fizemos a ligação. Aqui estou arrematando o e-mail. Obrigado pelo seu tempo. Olha os tópicos que a gente cobriu no Skype. Você vai ser advisor da empresa. Você vai atualizar o LinkedIn dizendo que você é investidor da empresa. Você vai dar uma hora a cada três meses para dar um mergulho profundo na estratégia e no produto. Você vai fazer a apresentação quando a empresa levantar outra rodada e abrir a sua rede de contatos. Então eu fechei dele participar e formalizei que ele vai facilitar a vida da empresa. Beleza? Está aqui os bullets. Responde esse e-mail. Está? Está ele aí. Ele mandando responder no e-mail. Olha lá. Parece tudo bom. Sim. Qual que é o próximo passo? Eu vou fazer o meu melhor para responder mas mesmo meu time responde que eu não consigo manter as coisas de pé. Então sim. O cara está dentro do deal. Ele vai botar grana, botar conhecimento, botar a cara no PPT. Está lá. Aaron Ross. Co-CEO de Predictable Revenue Senior Advisor em Humper. Só isso aqui valia pelo menos uns cinco milhões de reais. Isso aqui é o Steve Jobs falando. Eu sou advisor daquela startupinha. lá brasileira. Ele é lá no Vale do Silício e ele é a única empresa que ele é sênior além das dele. A única empresa que ele é advisor e co-investidor. No mundo. Uma ferramenta que implementa a metodologia que ele inventou. Beleza? Qual que é o segredo e o macete do sucesso? Muita gente pergunta. Sabe qual que é o segredo e o macete de Humper? Para ser bem cedida? Esse aqui. Toda semana eles sentam com o time e fazem um kick-off de receita. Semana a semana. Na semana eles olham nova receita, receita agregada, crescimento mês a mês, a meta do mês que vem, o review da semana passada, o kick-off dessa semana, o novo envendedor, os eventos, as metas de venda, o teto de cancelamento, as próximas resenhas, semana a semana. Esse e-mail vai para todo o time. Você acha que os caras crescem porque, sei lá, é mágico? Todo empreendedor fala qual que é macete. O brasileiro é assim. O brasileiro gosta de bisu. Sabe qual que é o macete? Me dá o resumo. Rapidão aqui. Fácil. Fácil e liso. Eu falo, o macete é esse. Toda semana você senta com o time inteiro, repassa os números, semana a semana. Cadenciado. Previsível. Exatamente a metodologia receita e previsível. Esse é o macete. Sangue, suor e lágrimas trabalhando com o time. Macete. Fácil. Só se fazer isso. Resultado disso é esse. Lembra do número? Esse é o número que ele falou que eu não acreditava nem fodendo. Esse é o número que aconteceu, saí correndo atrás dele. Esse é o número depois do nosso investimento. Nós investimos ali em junho de 2017, quando ele descolou. Essa aqui é receita prevista em azul. A realizada é a em laranja. Primeiro contato, assinatura de outubro em outubro, cresceu 20%. 60% ao mês. Em maio de 2018, maio do ano passado, 43% acima do esperado. Eu peguei o número do mês passado. Ele não queria que mostrasse os números, mas eu posso falar. Mais de meio milhão de receita por mês. A gente investiu, ele faturava 35%. Hoje ele tem mais de mil clientes, fatura mais de 500 mil reais por mês. Crescimento de 30,7 vezes a receita recorrente em dois anos. Isso é uma startup. O resto é pequena e média empresa. Beleza? Outro resultado interessante. Os caras trabalham duro, repassam, fazem eventos no Brasil inteiro, fazem uma cadência contínua e toda semana. O resultado, quando bateram, sabe o que fizeram quando bateram mil clientes, meio milhão de receita? O que todo empreendedor faz? Toma cerveja no escritório. Certo? Então, isso aqui é eles no escritório. Mas eu desafiei que eles não fariam. Eles falaram que fariam. E se fizessem, teriam sabe o quê? Quem que está com aquela foto ali que não faz parte do time? Tem um anão. Tem um anão vestido de mexicano? Os caras falaram que se baterem a meta ia contratar anões tequileiros mexicanos. Os caras bateram a meta e contrataram o anão. Esse aqui é o CTO sendo embebedado por um anão. É o anão, a cara do anão. Certo? Esse é o CTO. Eles brincaram com o anão, levantaram o anão, o anão bateu no gesso, quebrou o gesso do escritório. O cara jogando o anão para cima. Trabalho duro, mas divirtas. Beleza? Espero ter gostado, espero que vocês tenham vindo um exemplo real com e-mails. A gente está abrindo um programa de mentoria, anota aí, quem quiser, mentoria.smartmoney.ventures. Deixe o seu e-mail, cadastro, manda os seus pontos, a gente está dando mentoria gratuita. A gente não está aqui para cobrar de empreendedora, a gente está aqui para colocar dinheiro nas startups dos empreendedores. Beleza? querem baixar esse material? Quem quer baixar o material? Levanta a mão. Legal, anota esse link. Material.campusparty.smartmoney.ventures. Material.campusparty.smartmoney.ventures. Mais cinco minutinhos. Cinco. Coe em vista conosco, vocês aí, milionários goianos, todos estão sentados aí, não levantaram a mão quando eu perguntei se era investidor, anjo. Se quiserem co-investir conosco, mandem e-mail para investir.smartmoney.ventures. Beleza? Só quem pode investir. Não vai empreendedor mandar e-mail para cá, não, tá? Investidores. Por fim, se tiverem gostado desse conteúdo, o meu Instagram, abram aí seu Instagram. Todo mundo tem Instagram? Quem me seguir aqui vai concorrer a uma mentoria? Abre o Instagram agora, arroba Fabio Povo Oficial. Começamos o Instagram, tem uma série de conteúdo super interessante, conteúdo, conteúdo mesmo, não é frase motivacional, não. Tá? Conteúdo em vídeo, em texto, respondendo perguntas postadas por empreendedores. Sabe que outro dia eu fui no Gramado Summit, eu tinha 500 seguidores no Instagram. Aí eu publiquei uma história falando, estou aqui de bobeira, vou pagar um jantar e um fondue para o primeiro empreendedor que me mandar uma mensagem no Stories. Sabe quantos eu recebi? Zero. Ninguém. Eu não tenho seguidor, ninguém me conhece. Aqui em Goiânia, se eu falar que vou pagar uma pamonha para quem me mandar uma mensagem no Stories, acho que eu vou quebrar. Então não vai dar para pagar pamonha hoje. Da próxima vez eu vou pagar pamonha. Então sigam. Arroba Fabio Povo Oficial. Beleza? É isso. Obrigado, pessoal. Espero receber vocês. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.